Hoje é segunda-feira, que dia mais bacana Com muita energia para levar a semana Hoje é segunda-feira, é hora de cantar Coloque um sorriso nesse rosto e vamos lá Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo, não pare, não pare Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo e não pode parar Hoje é segunda-feira, que dia mais bacana Com muita energia para levar a semana Hoje é segunda-feira, é hora de cantar Coloque um sorriso nesse rosto e vamos lá Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo, não pare, não pare Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo e não pode parar Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois sábado e domingo Todo dia vale a pena ser vivido Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois sábado e domingo Todo dia vale a pena ser vivido Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cintura Mão na cintura, sacode o corpo e não pode parar Hoje é segunda-feira, que dia mais bacana Com muita energia para levar a semana Hoje é segunda-feira, é hora de cantar Coloque um sorriso nesse rosto e vamos lá Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo, não pare, não pare Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo, que a aula já vai começar Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois sábado e domingo Todo dia vale a pena ser vivido Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois sábado e domingo Todo dia vale a pena ser vivido Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo, não pare, não pare Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo, não pare, não pare, não pare Hoje é segunda-feira, que dia mais bacana Com muita energia para levar a semana Hoje é segunda-feira, é hora de cantar Coloque um sorriso nesse rosto e vamos lá Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo, não pare, não pare Mão na cabeça, mão na cintura Sacode o corpo, que a aula já vai começar